Domingão na prática e hoje foi light, apenas 10 horas de trabalho para concluir os nossos objetivos. Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japá. Meu nome é Luiz Atada e sou motorista de aplicativo atuante há mais de 5 anos e meio e posto muito conteúdo relacionado às questões financeiras e ao desenvolvimento pessoal. Bom gente, na jornada de hoje foi um dia focado na meta da semana. É claro que eu falarei também sobre a meta do dia, a meta da semana e também a meta do mês. Eu vou falar para vocês na conclusão final como que eu trabalho, como que eu penso sobre isso. Como trabalhar com as metas diárias, metas semanais e a meta mensal. O que é mais importante? Como conseguir bater todas as metas? É importante bater todas as metas? Quais são as metas mais importantes? O que você acha? Já aproveita, deixa o seu comentário e coloca aí a sua opinião que eu vou falar a minha opinião e também irei mostrar o dia a dia e além da opinião eu estarei mostrando o resultado e a forma que eu trabalho com essas metas diárias, semanais e mensais. Beleza? Então para começar não esquece de deixar aquele like no vídeo. E claro, se você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e ative o sininho. Pois assim você não perde nenhum conteúdo que eu posto diariamente aqui no canal. Beleza? Fala pessoal, um ótimo dia a todos. Então já começou o domingão, dia 3 de março de 2024. Neste exato momento, 11 horas em ponto. Vamos dar início à nossa jornada. Esses números eu tenho que descontar depois. 33 e 17. Duas viagens e também 55 minutos. Vou zerar aqui, tudo zerado. Estou aqui no alto do Pinheza, bem sombra aqui, tranquilo. Temperatura já está subindo, já tem dinâmico aqui, vou atrás desse dinâmico. Estou bem aqui na Vila Leopoldina e vamos para cá. Tem um dinâmico aqui, vamos ver se dá tempo. Beleza? Vamos para cima, daqui a pouco a gente voltar. Bom gente, voltamos agora 16 horas e 1 minuto. Desliguei um pouquinho o aplicativo, vou almoçar agora. Estamos com 333,31. 11 viagens, na verdade são 9 viagens. Menos 33,17 do dia anterior. Então até agora 300 reais e 14 centavos. Vamos ver aqui. 14 reais que foi de promoção, de turbo, né? Então tem essa viagem aqui que foi de ontem. Aí eu comecei aqui, 11 e 27. Eu fui para a Alphaville, no Black, 79 reais, 28 minutos. E fiz uma corrida curtinha lá dentro, 7,25 no dinâmico, ali em Alphaville. E depois eu peguei um voltando para a rua Itapeva, lá na Bela Vista, 96 reais. E levou uma hora. Depois entrou o turbo, eu fiz duas no Comfort, uma de 17 e uma de 19. Aí volta para o Black, tudo na região da Paulista, Bela Vista. Vim para Pinheiros, voltei para o Jardins, ali na Radoc. E da Radoc, ali, aqui no endereço da Jardim das Bandeiras, mas é aqui, na Vila Madalena, no Beco do Batman. E aí eu parei aqui e vou almoçar agora. Tem essa promoção aqui também, ó. Falta 8 viagens para eu ganhar 70 reais de missão. Como falta apenas 8 viagens, dá para fazer, né? Então, vou almoçar agora e a gente volta para finalizar a nossa jornada, para bater as nossas metas do dia e também da semana. Beleza? Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, voltamos agora, 19 horas e 9 minutos. Vamos ver aqui. Desliguei o aplicativo para abastecer. Consegui uma viagem para cá, para Barra Funda, ali na Tajipuru. Lá no Espaço Unimed, né? Está com evento lá hoje. Então, estamos com 430,29. Menos 33,17. Até agora, 397, ó. 15 viagens, na verdade, são 13. Vamos ver aqui, depois das 4. Eu tive um vacilo aqui, ó, grande, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui, ó. Depois das 4, eu peguei essa daqui, 4,38. O espaçamento é grande de uma corrida para a outra, ó. 14 minutos. Aí, depois, 4,57 eu peguei essa no Black para a Vila Mariana. E da Vila Mariana, o que aconteceu? Olha aqui, ó, 4,57, 17 minutos. Vai para 5,15 mais ou menos, 5,20 no máximo, né? E aí, ó, fui pegar só 6,11. Por quê? Porque aqui eu fiquei meia hora com o aplicativo desligado. Quando eu finalizei essa corrida, de 31 reais para a Vila Mariana, eu ia abastecer. Aí eu falei assim, quer saber, eu vou pegar mais uma corrida. Quem sabe eu pego mais próximo do posto. E aí, antes de terminar essa corrida, eu deixei só o PET ligado e o Black tudo desligado, né? Para ficar online, né? Então, eu deixo só o PET para ficar só para o aplicativo ficar online e acabei esquecendo de habilitar depois. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que eu fiquei meia hora parado de bobeira. Então, essa corrida eu só fui pegar 6 e 11, uma corrida curtinha, lá para os jardins. E depois ali, da Haddock Lobo, eu peguei para a Taijipuru, ali no Espaço Unimed. Então, chegamos a esse resultado. Falta aí 100 reais para bater a nossa meta. Agora está habilitado o Black e vamos para cima, beleza? Estamos nos momentos finais do nosso domingo para fechar mais uma semana, beleza? Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, voltamos agora. 22 horas e 17 às 22 horas, encerrei a minha jornada. Vamos ver como é que foi aqui. Que dificuldade para bater a missão. Olha aqui, tive que até fazer uma corrida de 10 reais no X, porque não tocava de jeito nenhum. Eu estava no centro, tentando pegar uma direcionada, para depois finalizar com a última. Faltava duas viagens para bater essa missão aqui, de 70 reais por 50 corridas. Então, depois das 7, a Uber me deu um gelo, mas deu um gelo de um jeito. 6,5 aqui, depois eu fui pegar só quase 7,5, um Comfort de 15 reais. De 7,5, aí sim, eu já peguei uma mais próxima, mais rápida. Peguei outra no Black também ali no centro. Estava ali no centro. E aí, essa daqui, eu peguei essa corrida, falei, beleza, já pego essa curtinha no centro. Depois fica só direcionar mais uma, já era. Mas aí o passageiro cancelou e não tocou mais. Das 7,56, eu fui pegar só 7,56, olha aqui, 9,18. Ou seja, essa corrida levou 10 minutos. Então, essa corrida aqui, eu terminei 8 horas, 8,05. 8,05 eu terminei essa corrida, eu fui pegar só 9,18. Quase uma hora e meia de gelo. Mas também foi 4 minutinhos essa corrida aqui. Foi ali na estação do Tatuapé, ali atrás. E aí, eu peguei, porque estava dando 3,40, o KM, se não me engano. Então, 2,5 KM, quer ver? 2,3 KM, mais do que eu busquei, deu 2,5 KM, 10 reais. Foi bom, apesar de ser X. E aí, tocou essa no Comfort. Tudo sem direcionamento, gente. Tentei direcionar, não tocava de jeito nenhum. Aí, eu peguei um Comfort de 35 reais, 32 minutos, ali do Tatuapé para Itaquera. Bem do ladinho da Jaco Pesco. Aí, eu peguei a Jaco Pesco e parei aqui nessa parada aqui da Ayrton Senna um pouquinho antes do pedágio. Então, vamos para a Mogi e vamos fazer as contas. Estou aí a 32 KM. Na verdade, uns 40 KM, né? Porque ali da Jaco Pesco, né? Eu estava por aqui, ó. E aí, eu vim para cá. E aí, falta mais 32 KM e 37 minutos. Foi uma jornada difícil, mas ao mesmo tempo tranquila. Difícil no sentido, assim, para bater essa missão, né? Mas foi uma jornada tranquila que deu aí menos de 11 horas de trabalho, né? Comecei às 11 e parei às 10, né? Então, deu menos de 11 horas porque eu desliguei o aplicativo para almoçar, desliguei o aplicativo para abastecer. Então, deu menos que 11 horas, mas a gente vai ver aí tudo no fechamento. Beleza? Então, vamos lá. Daqui a pouco a gente volta. Bom, gente, voltamos agora. 23 horas, chegamos em Mogi das Cruzes. Tem até um dinâmico aqui, ó. Vamos direto para o nosso fechamento, ó. Hoje, fizemos aí, ó, total de 579,93 com 19 viagens, que na verdade não é 19. Tem que tirar uma viagem, né? Então, vai ser 18 viagens, é isso? 18 viagens. Então, vamos calcular aqui, ó. E tivemos aí 11 horas online. Aí, temos que descontar uma viagem e temos que descontar 55 minutos e também R$33,17. Lembra que eu mostrei no começo da jornada? Então, vamos lá. Deve ter aqui já no histórico a soma. Aqui, ó, 579,93 menos R$33,17. Então, o ganho bruto de hoje deu R$546,76. Se a gente pegar 11 horas e 4 minutos, bitrai 55 minutos, vai dar 10 horas e 9 minutos. Vamos dividir por 10 horas. R$54,67 de ganhos por hora. E o ticket médio, ó. R$546,76 dividido por 18 viagens, vai dar R$30,37 de ganhos por corrida. Agora, vamos calcular o custo. Hoje, rodamos 220,8 km com autonomia média de 7,4 km por litro no etanol. Então, para achar o custo, vocês já sabem, né? Temos que achar primeiro o consumo. Pegando o km total, dividindo pela autonomia média, vai dar 29,8 litros. Nós multiplicamos por R$3,19, que é o valor que eu estou pagando no etanol. Vai dar R$95,18 de combustível, mais R$5,20 de pedágio, total de R$100,38. Subtraindo esse custo do ganho, R$546,76 menos R$100,38. Ganho líquido de R$446,38. E o custo por km é o valor total do combustível, R$95,18, dividido por 220,8, que é o km total rodado. Então, temos aí uma média de R$0,43 por km. Então, esse é o fechamento do dia. Lembrando que, como é um fechamento diário, né? Então, eu coloco só o custo do dia. O custo direto, que é o combustível e o pedágio. Os demais custos, eu coloco tudo detalhado no fechamento do mês. Beleza? Bom, gente, então finalizamos a nossa jornada. Tranquilinho, 10 horas de trabalho. Batemos a nossa meta. Claro que o bônus da missão ajudou. São R$70,00 a mais. Porém, se a Uber não desse tanto gelo como ela deu, com certeza eu terminaria a minha jornada bem mais cedo. E falando sobre a minha jornada também, temos a jornada da semana. Deixa eu mostrar aqui para vocês o resultado total da Uber, que deu R$2.491,95, certo? Mais a corrida da R$9,99, que deu aí nessa semana, só foi aquelas corridas mesmo, R$78,60 nessa semana. R$78,60 mais R$20,00 e alguma coisa da InDrive, que foi só uma corrida, se não me engano. Deixa eu ver aqui, está aqui, R$18,00, que dá R$16,20, né? Então, vamos somar aqui R$16,20. R$2,586, dividido por 5, R$517,00 por dia. Então, completamos aí a nossa meta semanal, a nossa meta diária. É muito importante, gente, bater a meta semanal. A meta do dia dá até para ir você jogando de um dia para o outro. Até porque nós sabemos que tem dias que dá mais movimento e tem dias que dá menos movimento, principalmente para quem trabalha final de semana e também no meio de semana. Meio de semana sempre é um pouco mais fraco, dependendo do dia. Final de semana é sempre melhor. Então, não pode deixar tudo para o final de semana. Mas é importante você bater a meta da semana, por quê? Porque você fica mais tranquilo no final do mês. Final do mês, que é um período mais difícil, teoricamente, de menos movimento, você já fica mais tranquilo, porque toda essa sobra que você vai colocando cada semana, você joga no final do mês, aí você fica mais tranquilo, né? Então, vai batendo R$500,00 e pouco, R$500,00 e pouco. Essa semana passou R$86,00. Tem semana que passa R$100,00. Tem semana que não passa quase nada. Mas essa sobrinha vai jogando para o final do mês e você fica mais tranquilo. Às vezes, dá até para você folgar um dia a mais ou fazer um valorzinho a mais, né? Aí vai de cada um. Mas é importante ter essa disciplina, porque tendo essa disciplina, você fica mais tranquilo no final do mês. Porque final do mês, gente, não dá para ficar correndo atrás de resultado. É mais cansativo, você já está no final do mês, o seu pique já é diferente, já fica aquela coisa de que final do mês é mais fraco. Então, basicamente, dá para fazer os mesmos valores, mas é mais difícil. Às vezes, você fica mais horas. Então, sempre procure focar na meta do dia, o máximo que você puder fazer, mas sempre no final da semana você tem que bater a meta da semana. Pelo menos eu estou falando isso porque eu penso dessa forma, eu trabalho dessa forma. Para isso, você tem que ter disciplina, tem que estar sempre olhando os números dia após dia, todos os dias. Porque senão, se você deixar para o final do mês, fica mais difícil. Esse é o recado final que eu tenho para dar para vocês, finalizando mais uma jornada, mais uma semana. Amanhã eu vou descansar e terça-feira a gente está de volta nas pistas, beleza? Muito obrigado para você que acompanha o meu trabalho. Não esquece de deixar o seu comentário, a sua opinião, a sua ideia, que de repente posso até fazer um vídeo. A sua dúvida também, eu posso responder, como também posso fazer um vídeo, beleza? Então, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, é claro. E se puder também, compartilhe com o seu amigo no seu grupo de WhatsApp, é na sua rede social. E se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e deixe sim ativado, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Então, mais uma vez, muito obrigado. Um ótimo descanso para você que está em casa, um ótimo trabalho para você que está nas pistas, que você tenha muitas viagens abençoadas, ótimos ganhos e que chegue em casa com saúde, segurança, alegria e, claro, com muita gratidão no seu coração. Tá bom, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus, excelentes viagens abençoadas e até o próximo vídeo.